Tive que mudar a cadeira, né? Sou deusa que ela tava pedindo pra quitar. Ah! Ok? Oh, oh, oh! Estranhos. Sejam bem-vindos a mais um. Que estranho. No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que aconteceu comigo esses dias. Uma coisa que é muito importante dizer, véi, eu não fui roubado por um Uber. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, puxa a vinheta, porra! Bom, aconteceu uma coisa muito louca esse final de semana que passou agora. Esse vídeo era pra ter sido postado, sei lá, na terça. Só que meio que não rolou, então ele tá indo ao ar agora. Eu tenho um problema muito sério. Quando eu saio de casa eu carrego muita coisa. Então vai tipo o celular. Daí tem a carteira. Daí tem o power bank pra o celular. Porque as baterias de hoje elas são meramente ilustrativas, não é mesmo? Elas meio que não funcionam pra nada. Então você tem que levar a porra de um power bank pra garantir que você vai ter bateria o dia inteiro. Ou comprar, sei lá, aquele dock antigo que durava tipo um mês a bateria. E sem contar que ele também tinha tipo uma parte meio que de escudo, não é mesmo? Porque meio que fosse, pode fazer o que você quiser, aquela porra não quebra de jeito nenhum. Mas vamos voltar ao que aconteceu. Bom, quando eu saio de casa eu saio com muita coisa, né? E tem aqueles momentos que eu desejo ser o goro, sabe? Ter uns braços adicionais pra conseguir segurar tudo. Porque quando eu saio fica naquela de você tentar encaixar as coisas no lugar. Daí você quer pegar as chaves, ao invés de estar carregando o celular numa mão e você não tem bolso pra pôr. Você fica meio que naquela luta, assim ó. Ou quando tipo você vai pro mercado com a sua mãe e ela compra 15 mil coisas e você tem que carregar todas as sacolas até tipo gangrenar o dedo. E o que aconteceu? Eu fui na casa de uns amigos meus, cheguei lá todo sererepe e daí de repente bateu aquele desespero, né? Mano, onde eu deixei minha carteira? E esse foi meio que o momento que eu noiei, assim, né? Eu tinha ido de Uber, só que eu não me liguei nisso. Não me liguei que eu podia ter esquecido no Uber. Liguei em casa, né? Falei com uma brother minha e foi mais ou menos assim. Ô, você tá aí? E ela tava na minha casa, né? Seguinte, você pode olhar se minha carteira tá aí embaixo da televisão? Que eu deixo ali numa mesinha. Só que a desgraçada não foi lá ver. Ela achou uma outra carteira aqui em cima e falou pra mim, ó Renato, eu achei a carteira tá aqui e tá suado. Não noiei. Eu fiquei lá bebendo umas berinhas e tal, voltei pra casa nem me liguei, fui dormir. Falei, ela achou a carteira, vou dormir. Chega no dia seguinte, eu reviro a casa e cadê a carteira? Revirei tudo. Mano, joguei assim ó, virei tapete, virei sofá, abri a almofada, esfaquei meu colchão. Mentira, essa parte é um pouco exagera, até comecei a suar aqui ó. Mas enfim, comecei a procurar por tudo e não achei a maldita da carteira. Já tava ficando puto, tem só aqueles cara que chega em casa, daí tem tipo, o lugar pra pôr a chave. Pendura a chave aqui. O lugar pra pôr a carteira. Põe a carteira aqui. Ah, o carregador. Eu chamo na tomada. Pagaram no dinheiro que eu não vou perder as coisas que eu sou meio avoado né, meio retardado da cabeça. E aí o que aconteceu? Eu já tava dando a carteira como perdida. Já falei ó, foda-se, perdi essa merda. Tá no chão, ou um traficante roubou, ou sei lá, dropei na rua e um mendigo pegou e tá fazendo a vida agora com um corote na rua. É porque eu tinha 30 reais. Mas enfim, voltando ao assunto. Daí eu peguei e tava fazendo o live né, porque... Se você não conhece a live, twist.tv barra bancairnerd, não vai aparecer na tela porque eu tenho muita preguiça de fazer essas coisas com o dedo, entendeu? Eu tenho preguiça. Mas enfim, tava fazendo o live e um cara me adicionou no Facebook. O cara me adicionou no Facebook e fala assim, ou, você por um acaso pegou o Uber ontem? Eu fiquei tipo, pera, não é viewer que tá me adicionando. Pera aí, vamos responder o cara aqui. Porra mano, peguei Uber sim. Daí o cara fala assim ó, ou, você não deu por falta de nada não? Eu, nossa mano, o cara achou minha carteira. Mano, minha carteira, não sei o que porra, me ajuda, eu perdi ela, ela tá aí com você, ela tá refém, o que você quer, o que eu tenho que levar aí pra você me devolver a carteira? E mano, o cara pegou assim, pediu meus dados né, pra saber se eu era o cara mesmo. Mas é óbvio que eu não passei nada que fosse me comprometer né, porra. Então né, passei só os dadinhos de boa ali ó, pra não ter né, o tipo, checa. Enfim, o cara tinha achado minha carteira e eu peguei e comecei a missão de buscar a minha carteira. Pera, ô mano, se você quiser, eu entrego pra você amanhã. E eu já fiquei tipo, nossa mano, o cara tá com a minha carteira, mano, eu preciso dessa porra. Eu preciso comprar umas paradas aí né, tipo, um Subway, um McDonald's. Passei na casa de um brother meu e fui pegar a carteira. Era em Pinhais, então a gente já ficou meio assim né, porra, será que a gente vai ser morto? Será que é uma emboscada? Será que a gente, sei lá, pede um amigo que tá armado e chega lá com metralhadoras e aviões? Eu acho que eu tô jogando muito videogame, velho. Mas enfim, passamos na casa de um brother pra não ir sozinho né, porque Pinhais é Pinhais né. Cheguei lá, encontrei o cara, cara no meio da rua, chinelinha assim, bermudinha de boaça. E o cara, ô, não sei o que, você aí, perdeu a carteira. Pô cara, encontrei aqui e me deu a carteira. Quando ele me deu a carteira, eu fiquei assim, nossa, é a minha carteira. E o cara detalhou o que tinha dentro da carteira. Ele falou, ó, tem uma nota estranha aqui e essa nota estranha eu dei de um amigo meu, que mora em outro país. Ele me deu uma nota que é tipo 1000 Jennifers assim. Eu não sei de qual dinheiro que é, mas ele é bonito, assim, a coisa sabe? O negócio de guardar dólar pra sorte não existe mais, você guarda um dinheiro tchon ali, que tchon tem essas coisas né. Daí ele falou, ó, tem um dinheiro tchon aqui, tinha 32 reais, 4 cartões. Eu fiquei, caralho mano, o cara olhou minha carteira e não pegou nada. E daí eu fiquei assim, porra cara, eu preciso pagar esse cara. Nossa, eu cuspi isso aí, um pê de gota assim, em parábola. Parabolê, em curva, enfim. E daí eu falei, cara, eu preciso pagar esse cara, eu preciso dar um dinheiro pra ele, porque esse cara me salvou a vida, não é mesmo? E eu fui lá, peguei todo o dinheiro que tava lá, todo o dinheiro, e falei, mano, tô aqui velho, muito obrigado, muito obrigado por você ter feito isso por mim né. Muito obrigado por ter achado minha carteira e não ter deixado ela refém, não é mesmo? Eis que, eis que o mundo, o mundo para, o mundo parou nesse momento. Porque o que aconteceu? O cara falou, eu não quero. Fiquei abismado, falei, o que que tá acontecendo? Que país é esse? Que mundo é esse que a gente vive? O cara não aceitou o dinheiro, ele falou, mano, a carteira não é minha, a carteira é sua. Então, eu só tô fazendo o meu dever. Gente, que mundo é esse? Eu não sabia mais o que fazer, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, o que que é? O que a gente sabe é que a chance de uma pessoa devolver a sua carteira, bem no muro, mas o cara foi lá e devolveu. Eu não sabia o que fazer, minha vontade era abraçar, tirar foto. Eu tirei foto com ele, falei, mano, vamos usar isso aqui como divulgação, entendeu? Vamos divulgar porque vocês merecem. Eu fui lá, queria tirar foto do cara, porque ela falou assim, mano, não tira foto não, porque vai que os taxistas marcam essa foto e os caras querem me bater. Eu, como assim, mano? Você não quer nem ser reconhecido pelo que você fez? O cara falou, não, mano. Minha esposa que achou sua carteira, eu só tô te devolvendo. No final das contas, abracei o cara e voltei pra casa sem saber o que tava acontecendo. Eu falei, gente, eu moro no Brasil, aqui é assalto, é uma coisa do dia a dia. Roubar carteira é um troço que o taxista tá fazendo há anos. Há anos! Meu Deus, não dá pra contar. Amigo meu esqueceu o celular no táxi do Rio de Janeiro, roubar. Amigo meu esqueceu a carteira dele no táxi, roubar. É uma coisa que a gente já tá acostumado. Se você esqueceu a coisa no táxi, você já fala assim, ah, foda-se, vão roubar essa merda mesmo. Tomada de pé de AIDS do cara que fez isso. E eu não sabia o que fazer. Eu abracei ele e eu só tenho pra dizer o seguinte, esse vídeo todo mundo sabe que não é patrocinado porra nenhuma, mas Uber vai tomar no seu cu. Você é mito, cara. Se vocês já perderam uma coisa em táxi, falem pra mim aqui nos comentários o que é que foi e qual foi a desculpa que o Lazarento usou pra te roubar. Entendeu? Fala aí e é nóis, galera. Meu Deus, eu tô ficando até ó. Gente, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deixa o like, compartilha. Se inscreve no canal se vocês quiserem. Tem vídeo quase toda semana. Então, é nóis, galera. Um grande abraço aí pra vocês. E porra, seus taxistas do caralho. Não adianta tretar com Uber que Uber é foda, porra, viu? Um grande abraço e falou! Tchau! Be sure to subscribe to my channel if you haven't already. Cause subscribing makes you feel good!